Vamos falar de alimentação agora? Quem consome frutas, legumes e verduras todos os dias precisa preparar o bolso, viu? Isso porque alguns produtos registraram um aumento de até 30% no preço na SEASA de Governador Valadares. Já o tomate é o que mais teve uma elevação, 50%. Na SEASA, Central de Abastecimento de Governador Valadares, comerciantes em busca dos produtos. Quem vai toda semana percebe que o preço de alguns alimentos está nas alturas. A gente tenta fazer alguma negociação, cada semana a gente troca o cardápio para poder não repassar esses valores de aumento para os clientes. Então a gente tenta variar o cardápio. Uma semana tem um pimentão mais caro, então a gente tenta trocar por outro hortifrute. Para driblar a situação, este restaurante precisou inovar o cardápio, uma alternativa para não pesar no bolso do consumidor. Mas a qualquer momento, o valor da refeição poderá ser pressionado devido à alta no preço de alguns hortifrute grangeiros. A gente, para poder não impactar isso no preço final, a gente tem que inovar, tem que ser artista, tem que mexer no cardápio, tem que procurar produtos mais em contas para não piorar a qualidade e continuar mantendo o preço mais acessível. Já tem um bom tempo que a gente não repassa esse reajuste para o consumidor final. Nós estamos ainda segurando a bronca aí para poder manter esse preço. Enquanto alguns produtos mantiveram o preço, outros registraram uma alta de 30%, como a cenoura e a cebola, por exemplo. Mas o vilão da vez está sendo o tomate, que teve uma elevação de aproximadamente 50% no preço. É o caso de ovos que subiu muito na quaresma e ainda não baixou o que deveria. E tem muita mercadoria que está vindo de caro lá de trás, igual a laranja, banana prata. Tomate aumentou muito, tomate aumentou em 50% o preço dele. Então tem cenoura que está muito caro, cebola. Então tem muita mercadoria que não barateia e está subindo ainda. Segundo o IPCA, Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, a inflação subiu 0,83% com a alta dos alimentos em fevereiro. E em março, o percentual foi de 0,36%. Obrigado.